Gostei de ver, hein? Bom, né? Vitoral aí, trabalhar. Vitoral aqui, meu irmão. Até meu mamilo é duro, parece ponta de flecha. Precisa fazer essa cara? Que cara, rapaz? Uma cara de coala. Coala da savana. Esperando a hora certa pra dar o bote pra reconquistar a nossa academia, entendeu? Aqui, você sabe que o coala, ele só dorme o dia inteiro, né? Come eucalipto e mora na Austrália. Peito de porco! Isso. Tem que fazer a cara de coala também? Depende. Depende. Qual o seu objetivo? Pegar a tuca. Meu também. Ô, você é primo dela. Não, pegar a tuca e mandar ela embora daqui, rapaz. Eu tento chamar a atenção dela, cara, mas não tem jeito. Não consegue, não? Não consigo. O que, rapaz? Eu não sei, até fiz minha dancinha pra ela. Fiz a dancinha? Como é que é a dancinha? Você viu aqui? Para, 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 para. Aí, para aí, soltinho. Para, para, para. Tô dando terra, tô ficando mal. Tô dando depressão. Não faz isso, não. Tô me dando depressãozinho. Essa dancinha tá demais. Parece aqueles caras que tá com gases presos, não sabe pra onde sair, entendeu? Segura aqui. Tá. Papai vai te ajudar. Tem que ser um homem alfa. Um homem alfa? Um homem alfa. Olha pro espelho agora. Vou fazer do espelho. Homem alfa. Agora faz cara de mal. Cara de mal. Mal. Eu sou mal. Você é mal. Prêmio rosnado do alfinucilio. Alce. Alce. Exatamente o que eu falei. Alce no cio. O alce tá no cio e tá arrosnando. Não é assim o alce. Eu assisti. Como é que é? Esse alce não. Esse alce não tem jeito. Agora você vai fazer o seguinte. Tá muito bom. É assim mesmo, eu assisti. Não, mas tá bom mesmo. Eu fiz laboratório. Agora é o seguinte. Postura. Pinguim, imperador. E ele tem um barulhinho, que é o pinguim. Pinguim pra postura. Pinguim. 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 Vamos lá. Não tá entendendo nada, não. Vai entrar nesse negócio, esse evento do xaveco? Rapaz, se entrar, você já sabe como fazer. Peito do pombo. Coala. Sanguinário. Sanguinário. O alce rosnando. Corta. Peitoral. Alce. Coala. Sanguinário. Corta pra cá. Vai o peitoral. Isso, meu irmão. Voltou. Corta mesmo. Tá rolando o teste pra galinha pintadinha? Vamos parar agora com isso. Libera a sala, porque eu estou mais nervoso do que a Cher quando perdeu o Oscar em 84. Bora. Meu tio, com a mão solta, você tava se tremendo toda aí, meu tio. Xô. Xô não que eu não sou barata. Mas que merece uma chinelada, merece. Xô, xô, xô. Vai. Você não. Não. Porque você é aluno. Bora comigo. Ô, 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 professor, que o senhor dormiu de calçadinha? Você tá num mau humor danado, né? Não, é que eu sei que mais cedo ou mais tarde, Johnny vai entrar por ali e vai me fazer passar vergonha. Troca. Por que você acha que o Johnny vai fazer isso? Hoje é nosso aniversário de namoro. E aí o que acontece? Ele é exagerado na declaração, entendeu? Ele é uma coisa assim, Priscila, Rainha do Deserto, mas numa versão mais Joelma, saca? Ah, mas bonitinho, vai. Não, 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 não. Muito escandaloso pro meu gosto, muito. Johnny é uma gay, assim, muito festiva, entendeu? Eu já sou mais... Chata, sem graça, ultrapassada. Focada, equilibrada, uma sacerdotisa do chá. Comigo. Carro de som. É ele chegando. Carro de som é o Johnny. Já vai entrar batendo o cabelo. Não, agora não é ele. Daqui a pouco talvez seja ele. Vai entrar, certeza. Não, não, de repente ele pegou trânsito. Não, não, não. Mora aqui do lado. Mas vai chegar, daqui a pouco. Será? Ou será que ele... Será o quê? Não, imagina. Imagina o quê? Você sabe que eu tive uma namorada minha uma vez? Eu não te contei isso da minha namorada? Não, mas não tem a ver. Porque o Johnny não seria capaz de... Porque ele não seria capaz do quê, gente? Peito do pomo aqui. Não fala comigo. Como é que é isso? Ele não seria capaz do quê? Fica comigo. Ele não seria capaz do quê?